Olá, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Empreendedor. E no episódio de hoje, nós vamos conhecer uma empresa que foi fundada aos pés de um vulcão. Meio complicado, complexo, né? É, mas nós vamos entender tudo o que aconteceu. Nós estamos aqui na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior do estado de São Paulo, e vamos conhecer ele, um dos empresários e fundadores da empresa De Cabron, é o Léo. Tudo bem, Léo? E aí, tudo bem? Obrigado. Seja bem-vindo a mais um Bate-Papo Empreendedor. E agradeço muito, nós agradecemos muito você estar recebendo a gente aqui na sua empresa. É um prazer enorme poder contribuir, contar a nossa história e contribuir com quem está assistindo aí o programa. O Léo Espigaiol é um dos fundadores da empresa e nós vamos agora conversar muito sobre a sua empresa, seus produtos e tudo o que a gente puder tirar de interessante para mostrar para os novos empreendedores do Sebrae SP. É isso aí. Bora lá. O Léo, o que quer dizer De Cabron? De Cabron é uma palavra latina, em castelhano, e que ela tem uma dualidade. Ela tanto é um xingamento quanto um elogio. Sério? Como assim? É. E dependendo da forma que você fala e da região, pode ser que você é um corno, por exemplo, um malogrado, como pode ser um elogio do jeito que você fala. E a gente trouxe esse nome porque é igual a pimenta. A pimenta pode ser um transtorno, pode ser uma dor, um sofrimento, como ela pode te dar muito prazer. Ela tem essa dualidade e a gente quis fazer uma marca que tivesse duplo sentido, que pudesse trazer essas duas situações no mesmo lugar. E para chegar aí, não é somente o Léo que tem toda a responsabilidade nisso, né? Não, não. Quem são os proprietários hoje? Eu tenho mais dois sócios, que é o Marcelo Prado Filho, que é mais conhecido como Tintio Cabron. Ele, que é a pessoa que cuida das receitas, desenvolvimento de produto, processo de produção. E o Marcelo Prado Santos, que é o pai do Marcelo Filho e é meu tio, é o nosso sócio e ele cuida da parte financeira. A gente fala que é a pessoa que tem o pé no chão aqui e que fala não pra um monte de coisa. Vocês já viajam um pouco mais. Legal. Tá, agora eu quero saber de onde surgiu a ideia, como surgiu a história, de como surgiu a ideia de fazer esses deliciosos molhos. Em 2009 para 2010, a gente fez uma viagem em família, eu, meu tio, minha tia e meu primo, que eles são meus sócios. A gente foi para o Chile, numa viagem bem legal de carro, a gente desceu até Pucon. E no pé do vulcão Vila Rica, fazendo um piquenique, a gente sentado, a gente começou a conversar sobre empreender. E eu tinha uma vontade muito grande de lançar um produto na gastronomia, porque nessa época eu tinha um escritório de design em São Paulo, de branding. E a gente lançava muito, fazia muita estratégia de produto, de marca e eu tinha uma frustração muito grande que eu queria ter um produto meu, que eu pudesse usar todas as técnicas, ferramentas que eu aprendi na minha vida profissional com grandes empresas em um produto. E principalmente, de estar no interior, que para mim, sempre me incomodou. O produto do interior, ele não precisa ter caro de produto do interior, em termos de acabamento, em termos de entrega. Eu acho que a maior dificuldade que um empresário no interior tem, é de conseguir entregar a sua qualidade. O produto em si, por si só, ele tem qualidade, mas a entrega desses aspectos muitas vezes não é completa. A Decabron, ela nasceu com essa missão também de poder mostrar que é possível, sim, você empreender numa cidade pequena, fazer um produto que é global, né? Se você for pensar, a gente já exportou para a Inglaterra, na Mark & Spencer, em 2016, que é um dos varejos mais tradicionais do mundo. O nosso produto estava na prateleira de alimentos, os produtos exóticos internacionais. Então, não é porque estar aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, numa cidade de 48 mil habitantes, que a gente não pode estar na Inglaterra. E o que você sentiu, assim, das principais dificuldades, tanto no início da empresa, quanto agora? Quais são as principais dificuldades? No início da empresa, a dificuldade foi extrema, né? Porque a gente nunca tinha plantado nenhum pé de pimenta, nunca tinha fabricado nenhum molho e nunca tinha vendido nada no varejo, né? Então, para a gente foi um desafio enorme, foi um processo de aprendizagem. Até hoje a gente está aprendendo, a gente ia certo, a erra. E lá no começo, quando a gente teve a primeira ideia, a gente ficou quase que um ano e meio num processo de entender como que a gente conseguiria viabilizar isso, né? E aí, Léo, vocês tiveram a ideia, fabricaram um produto e como que foi entrar no mercado? Me conta um pouquinho lá. Desafio, porque a gente preparou toda a parte de estrutura, de fábrica, contratamos o consultor para fazer parte de formulação, dentro das regras que você precisa ter para fabricar um produto alimentício, né? Mas na hora de vender é outra história, né? Se chegar e sentar com o comprador, eu nunca tinha sentado com o comprador de supermercado. E ele começou a fazer perguntas sobre NCM, sobre ST, tabela de preço com variação de contrato. Eu falei, caramba, eu acho que nós estamos precisando voltar, dar um passo para trás agora nessa parte administrativa. Foi aí que a gente procurou o Sebrae e o Sebrae nos ajudou muito em tanto estruturar a parte financeira com a parte de centro de custo, fluxo de caixa, como entender a questão também da parte do varejo, da questão de venda, de como se posicionar, como estruturar isso, né? O que é mais legal, eu acho, é que além da parte técnica, que precisa ser resolvida instantaneamente, né? De como organizar as coisas, ele ajudou a gente a criar repertório, né? Que eu acho que é importante, o empreendedor precisa ter repertório. Quanto maior, você não precisa ser técnico, especialista em contabilidade, especialista em fluxo de caixa. Mas você precisa ter o repertório para entender o todo, né? O empreendedor é aquela pessoa que tem um repertório em diversas áreas, área de marketing, de vendas, de finanças, de produto, de mercado. E ele junta todas as peças. Esse é o segredo do empreendedor, é juntar essas peças. Então, quanto mais repertório você tiver, melhor. O seu diferencial hoje nós vemos, tanto nas embalagens, quanto dentro da fábrica também, é a comunicação visual. A sua comunicação visual é bem diferenciada, é uma coisa muito moderna e tal. Como você vê essa comunicação visual da sua empresa e como que ela é aplicável dentro do produto que você tem hoje? A nossa comunicação visual, a gente tem uma coisa aqui muito interessante, que a gente sempre quer estar à frente como vanguarda em termos de discurso, em termos de estética, em termos de entrega, né? E com a Decabron, uma das coisas que a gente queria muito era tornar uma coisa próxima. Então, toda a nossa linguagem de explicação de produto, descritivo, da forma com que a gente se comunica, é uma coisa muito próxima. Parece que a gente estava conversando, falando com você. É interessante que essa proximidade que você tem com seus clientes, seus fãs, aliás, você usa algum aplicativo, a empresa Decabron, utiliza algum aplicativo para aproximar muito mais vocês? Então, a gente tem as mídias sociais, tem Facebook, tem Instagram básico, a gente gosta muito. Agora a gente inaugurou, inclusive aqui, onde a gente está gravando os primeiros episódios do nosso canal IGTV com o Kenji. Quem é o Kenji? Só explica para a gente. O Kenji é um garoto fantástico, que é meu convidado aqui, que ele experimenta os molhos e conta um pouco a percepção. Ele tem sete anos e ele conta um pouco a percepção que ele tem. Ele experimenta os molhos todos os anos? Ele experimenta todos os molhos. Sério? Com sete anos? É, mas a gente está nos mais fracos. Daqui a pouco nós vamos começar a subir. Vai começando. Léo, eu sei que você sempre inova. Dá para ver aqui você sempre inovando o seu produto. Mas há ainda espaço para inovação dentro do seu produto? Sem dúvida, sem dúvida. Tem algo chegando aí que você pode contar? Tem novidades. A gente está lançando agora uma linha de sais para churrasco, para o mercado de churrasco, com aprovação da Pitmaster Brasil, que é os caras que estão certificando juízes de American Barbecue aqui no Brasil. São certificados pela KCBS, que é a entidade americana que cuida disso. Hoje tem o Fogaça, que assina um dos molhos. A gente tem o Bertolazzi, o Carlos Bertolazzi, o Mark Ramone. Nossa, os roqueiros vão adorar, né? Quem é o punk rock? E por que a Budweiser? A Budweiser foi um projeto que surgiu com o pessoal da Blue Hopes. A Blue Hopes é a empresa que montou esse projeto e conseguiu aprovar lá na Ambev, trazer a marca Budweiser para outras categorias de alimento. E aí eles procuraram a Decabron porque a gente é a referência de molho de pimenta no Brasil hoje, né? De fazer produto com qualidade e diferente. Que fazer um molho da Budweiser era um desafio muito grande, primeiro pelo peso da marca, né? Pela responsabilidade, então... Qual que é o diferencial dele, o Léo? Ele é um molho vermelho, envelhecido e ele vai lúpulo na receita, né? Que vai na cerveja. Que vai na cerveja. A Decabron, ela também serve alguns dos melhores restaurantes e um dos melhores lanchonetes, hamburguerias. Sim, a gente tem muitas parcerias com hamburguerias, a gente fornece... A gente também tem uma linha Food Service, né? Que isso aqui é para o consumidor final e para usar na mesa dos restaurantes e lanchonetes. Mas essa linha aqui a gente tem em versão Food Service que a gente atende girafas, a gente atende a linha Bulger, Fifties e uma série de outros... A Wendy's, a Rede América também, uma série de outros parceiros que consomem a nossa matéria-prima como diferencial na receita, assim, que eu acho que isso é legal para caramba. Você falou de matéria-prima, Léo, e é interessante que os seus fãs saibam de onde vem a matéria-prima. Cara, a matéria-prima vem de vários lugares. A gente tem... Pode contar? Posso, não tem segredo nenhum. Na verdade, o nosso segredo, ele não está na matéria-prima em si, mas está na forma que nós processamos e cuidamos dessa matéria-prima. Esse é o nosso diferencial, né? Então, a gente compra de cooperativas, porque o nosso volume hoje já é um volume grande. A gente tem alguns produtores rurais aqui na região que plantam as variedades exóticas, que são quantidades menores, mas as quantidades maiores a gente compra das cooperativas. E a forma de processamento, então, o ponto de colheita, o tratamento que a gente dá na hora de processar essa matéria-prima e a armazenagem dela é o diferencial. Então, esse cuidado que a gente tem de acompanhar o produtor e na hora da colheita a gente acompanha o processo todo até a entrega dessa matéria-prima aqui na fábrica faz toda a diferença. Qual é a sua produção hoje? Quantos quilos de pimenta que você tem? Da nossa linha maior, a gente está numa média de 120 toneladas no ano e hoje, em termos de unidade, a gente está comercializando uma média de 50 mil unidades. Ano? Mês. Mês? Mês. Então, a gente está gastando muita energia e focando em estar em todos os lugares no Brasil para depois olhar para a exportação. Os seus planos para o futuro? Ousados? Sempre são ousados, né? Isso é uma coisa que a gente não pode ter medo em sonhar. Você tem que sonhar e planejar para fazer aquele sonho acontecer. Mas o nosso plano é ampliar a linha, atender outros mercados, fazer a empresa crescer cada vez mais, tornar a marca uma marca de respeito e admirada, de referência e continuar se divertindo, porque também não adianta nada ser todo mundo estressado, baixo astral, a gente tem que se divertir com aquilo que a gente faz, a gente tem que curtir, tem que ser uma viagem, eu falo que tem que ser uma viagem prazerosa, empreender, fazer esse projeto andar para frente. Então, a gente tem planos de crescimento, aumento de linha, novas categorias de prateleira que a gente está entrando, né? E é isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Tem muita coisa para acontecer ainda. Esse foi mais um Bate-Papo Empreendedor. Léo, muito obrigado. Foi um prazer conhecer sua fábrica, conhecer seus produtos maravilhosos. Você, que é uma pessoa legal pra caramba. E tenho certeza que você vai passar para todos os empreendedores, novos empreendedores do Sebra SP, uma nova forma de ver o mercado. Eu sempre falo para as pessoas com quem eu posso contribuir. O mercado é igual para todo mundo. A regra do jogo é igual para todo mundo, né? Então, dificuldade financeira, todo mundo tem. Dificuldade fiscal, de regras, de leis, é igual para todos. Agora, você vai ficar se apegando a isso ou você vai realmente fazer o negócio acontecer? Porque se usar isso como desculpa, fica fácil de não levar o projeto para frente. Agora, você pegar e inovar uma categoria, quantas categorias a gente não tem no mercado que poderiam ser inovadas? Então, acredita no teu sonho, vai atrás, busca a ferramenta, busca quem pode te ajudar, consultoria. Se desenvolva que você chega lá. Essa é a D. Cabron, você que nos acompanha nas redes sociais, continue acompanhando as redes sociais do Sebra SP e até a próxima. Valeu!